Bom dia New York Good morning Good morning New York Como você está? Está meio embaçada essa lente? Opa, opa Sumimos, voltamos Voltamos Estamos aqui no nosso, mais um diário Ontem foram passeios divertidos Vamos à Estátua da Liberdade É, a gente chegou na Estátua da Liberdade De barco O barco passa em torno dela, vai explicando A primeira visão dos imigrantes quando chegaram aqui nos Estados Unidos No grande boom da imigração E aí descemos na ilha da estátua Podemos subir até o pedestal Só que é mais legal de longe do que ali do pedestal É, do pedestal você quase não vê nada Mas a visão do pé dela, um pouco mais afastado, dá boas fotos Você pode ver aí no vídeo, ó Essa foto, agora essa Agora essa daqui, ó Essa, não, essa, não era pra pôr essa, Fernando E já que falamos de imigrantes Fomos pra ilha Elis, que é um outro passeio que tem incluso no ticket da Estátua da Liberdade Sim Foi quanto o passeio total? 19 dólares 19 dólares Que nem todo mundo desce pra ver E não desce nessa ilha pra ver um museu da imigração que tem lá É, aquele lugar, na verdade, era o primeiro Depois que os imigrantes vinham à Estátua da Liberdade Eles iam pra essa ilha Onde era feita a triagem e a imigração de todos eles Eles eram cadastrados E aí efetivamente passavam por exames médicos, mentais Faziam testes de lógica E aí... A gente não conseguiu fazer Não, a gente foi reprovado Mas é legal porque ele faz uma comparação do imigrante antigo, né, o europeu, até o imigrante atual Eu falo bem pouquinho dos escravos, quase nada É, tem um lugar lá, tem uma ala em que tem janelas em que tem algumas imagens dos escravos, dos índios daqui e tem alguns textos falando sobre eles, mas são só janelas pra que as pessoas não entrem por esse caminho, elas só olhem de fora Não são portas É bem simbólico a montagem, porque é uma janela em vez de uma porta, né, então tá, não vamos aprofundar nesse assunto, não vamos entrar, não precisa entrar, olha de fora esse assunto que já tá bom Que diferencia o judeu oriental do árabe do latino Pra que muros os alicerces são? São os imigrantes, né Falando em alicerce Falando em alicerce, a gente depois foi ver as torres gêmeas, quer dizer, o que sobrou delas Que virou um grande museu E como o Fernando disse, são ruínas modernas É, a gente tem que separar em duas situações as torres gêmeas A tragédia, não sei se você concorda Uma é o fator humano Milhares de vidas que foram ceifadas naquele dia Em função de um ato Extremamente extremo É o memorial de tudo, na verdade, não é só das dois gêmeas que é o memorial Das pessoas Todo mundo que sofreu nesse dia Então é um evento que é muito pesado nesse aspecto E assim, triste, porque milhares de histórias Milhares de famílias ali acabaram sendo impactadas Desde as pessoas que estavam na torre, até as pessoas que trabalhavam em volta Até as pessoas que estavam no avião Então era... É muito chocante Porém tem um outro lado Que é o lado político Que aí você tem que usar ação e consequência O que eu faço, o que volta E aí é um lugar de reflexão pra isso O quanto o ser humano é massa de manobra O quanto somos insignificantes E aqui é um pedacinho De um segmento Da torre que ficava no alto do World Trade Center Como tá aqui na imagem Quando chega de repente um líder E fala Morrerão tantos, mas não sei quantos mais Tomaram benefício disso É que assim, os líderes... Isso é necessário, né? É que a gente acha que os líderes extremos Eles estão em extremos diferentes de uma moeda Estão na esquerda ou estão na direita Estão no ocidente ou estão no agente O problema é que os líderes extremos Eles são faces da mesma moeda Porque a face da outra moeda É a partilha, é o amor É a temperança, é a tolerância É o serpente de tudo Agora, o problema é quando você pega um líder Que tem qualquer discurso de ódio Seja ele em qualquer lado que você esteja Eu acho que assim Um líder que tem discurso de ódio Que fala coisas de ódio Desculpa Tá na mesma caixinha que o outro E aí você pensa assim, tá? Mas se criou toda uma mega estrutura Em torno da queda das torres ali Mas é um passeio que vale a pena É um lugar de reflexão sobre tudo isso Sobre quem somos O quão tolerantes somos É emocionante Quantos 11 de setembro não existiram até hoje? Tempo no mundo até hoje A gente pode falar de Hiroshima e Nagasaki A gente pode falar do Vietnã A gente pode falar da Guerra do Golfo A gente pode falar do Holocausto A gente pode falar dos massacres na Sérvia Das represas que rebentam Descasos com relação ao meio ambiente Descasos com relação ao ser humano Ou seja, é a mesma coisa É tudo em função do mesmo motivo E isso é revoltante Porque a gente é só um peão Um fantoche Um fantoche E enquanto as pessoas não perceberem Que a gente precisa se unir mais do bom De um jeito bom Acho que a gente não tem muita solução não Porque a gente não tem muita愚 alcohol Um fant panda Um fantoche Um fantoche Um fantoche Um fantoche Um fantoche Que a gente não tem muita nossa